Tudo bom, queridos? Gente, eu tô aqui pra dar uma dica pra você que tá louca pra ficar com o cabelo cacheado o dia inteiro Pra você que nasceu desprovida de cacho e quer ficar cacheada como eu E as vezes a gente quer dar uma mudada Então pra quem gosta de fazer cachos, fazer essas ondas Na verdade é mais uma onda do que o cacho, né? E dura horror E a dica principal do vídeo de hoje é que seu cacho dure muito Então eu vou ensinar uma técnica super fácil com um único produto Pro seu cacho durar bastante Então gente, vamos começar a dica Ó, meu cabelo tá super arrasado E eu já coloquei meu babyliss pra esquentar Meu babyliss é esse aqui da gama Eu não sei quantos milímetros são, mas são 20 e poucos 23, 25, alguma coisa assim Eu vou dar 3 truques pra vocês hoje O primeiro truque é de como você deixar o cabelo volumoso O segundo truque é de como você vai deixar o cabelo fixar O seu cacho fixar no cabelo durante o dia inteiro E o terceiro, na verdade eu junto com o segundo, né? O terceiro é que além do cabelo fixar 24 horas não vai ficar duro Porque as vezes a gente passa esses produtos no nosso cabelo Pra fixar o cacho e o cabelo fica duro, aquela coisa horrorosa E eu não vou deixar o cabelo assim hoje Ele vai fixar e vai ficar maravilhoso Eu vou usar esse mousse fixador Mas vocês podem usar qualquer mousse que vocês tiverem O truque tem que ter o mousse, gente Não pode ser spray fixador Tem que ser esse aqui Que você chacoalha Chacoalha bem e ele vira uma espuma E vai, ó, apertar Ó, tá vendo a espuma que ficou? Você vai aplicar em todo o seu cabelo com essa espuma Eu vou espalhar aqui na mão Tá vendo? Assim Essas duas bolinhas E eu vou espalhar nesse lado do cabelo Vai ficar meio molhado E esse lado do cabelo também Depois disso você passa a mão assim só pra desembarassar Eu não gosto de pentear o cabelo Mas se você gostar, tudo bem E pra deixar aquele ondulado tipo Gisele Bint Você vai fazer pra fora, tá? Ao invés de você enrolar assim Pra dentro Você vai enrolar pra fora E... Gira Pra fora Assim, tá vendo? Segura bem na pontinha E aguarda de 10 a 15 segundos Depois que você fez Seu cacho fica inteirinho assim Tá vendo? Olha que lindo que fica o cacho Super inteiro O mousse é o produto que vai fazer que dure horrores Então assim, é indispensável usar o mousse O cabelo não fica duro Aqui, ó Não fica duro E eu não utilizo É... Essa presilinha que vem no Babyliss, sabe? Porque ela acaba marcando Nós estamos acabando Essa parte aqui da frente Eu já puxo bem aqui, ó Olha só Eu pego aqui E vou... Fazendo assim pra dar um volume, gente Ó, aqui Olha como fica incrível E dura muito, gente Muito mesmo Dá um volume no cabelo Não fica duro Olha só Fica soltinho Eu sempre use um mousse Pra pra fixar Porque ele fixa muito E dura o dia inteiro E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau